O BZ, que ela quer que eu tenha com ela? O BZ, que ela quer que eu tenha com ela? É, 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 é. O BZ, que ela quer que eu tenha com ela? Você que ela quer que eu tenha com ela? É, é, é. O BZ, que ela quer que eu tenha com ela? É, é, é. É isso, filha. É bravo. Mano, esse é bravo. Só isso aí.